Hoje conheceremos o campeão do nosso Super Mundial de Clube de Falta Das 32 equipes que começaram, apenas 8 restaram E dessas 8, apenas 1 será campeão Por isso, começar aqui, gente, acho que é muito importante Deixa aqui sugestão pra gente tá fazendo com os próximos vídeos E se bora então dar início aqui às 4 de finais Começando com o Bayern de Munique e o Inter de Milão O que é isso, hein? O Kims já começa como? Guardando esse golaço, abrindo o placar pro Bayern de Munique Que golaço foi esse, hein? Bora então pra segunda cobrança aqui na direita Tá aí o Kims, ele na bola, partiu, bateu! Foi buscar o goleirão, primeira defesa do jogo Bora lá, mano, terceira cobrança do Bayern Só converteu uma até agora Tá aí o Kims, partiu, bateu no goleiro Essa daí, se não bate na barreira, talvez entraria, tá? Ó, nossa senhora, mas era adento Bora então, mano, esqueça daqui, quem tem as mães, guarda Tá aí o Kims, na bola, partiu, bateu! Mas que linda cobrança pra converter a segunda do jogo, hein? Até então, duas cobranças convertida E daqui, quem tem as manhas, sempre guarda, hein? Bora então pra última cobrança, tá aí o Kims 20 e 6 metros frontais, partiu, bateu! Essa daqui não deu Sendo assim, mano, a equipe do Bayern converte duas E a Inter precisa de três pra garantir aí a classificação Pra semifinal, que o Lebron vai ter hoje, tá? Semifinal e também a final Olha então, mano, que agora é a vez da equipe da Inter Tá aí Salianoglu, ele na bola, partiu, bateu na barreira Bora então, pra segunda cobrança da Inter Precisa de três pra classificar Que isso, Salianoglu, tá com fome, hein? Terceira cobrança da Inter E daqui dá pra fazer Salianoglu, cara O cara simplesmente não comeu pra essas cobranças Mas é o seguinte, tá? Tem que fazer duas pra tentar ir pras alternadas Se perder, já era Salianoglu, tá lá A Inter de Milão está eliminada E o Bayern se classifica pra semifinal Bora agora então, mano, pra Corinthians E ao Rilau, quem passar aqui em frente do Bayern Partiu, Garro! No travessão! Eu confesso que vi a bola do Garro entrar Porque, meu amigo, o goleirão ficou na saudade, tá? Bora então pra segunda cobrança Tá aí o Garro Ele contra a Sôme Bateu, que golaço! Essa daí não deu pra você, Sôme Passou da barreira, já era, hein? Primeira cobrança convertida pelo Corinthians Bora aqui na esquerda, então, mano Tá aí o Garro Pode converter, quem sabe a segunda Partiu, Garro, bateu Essa daqui da barreira não passa Que isso, goleiro? Bora lá, mano, nos penúltima cobrança Daquele guardou no último vídeo Tá aí o Garro Gol! Pera, pera Passa da barreira Eu vou te falar, tá? Se essa bola passa da barreira Eu acho que o goleiro não chegava, não, tá? Bora então pra última cobrança Tá aí o Garro Bateu no travessão Sendo assim Uma cobrança apenas convertida pelo Corinthians E aí, meu parceiro? Tem um problema, né? Porque tem o adulto rei Do outro lado ali Pra ter as faltas Olha aí, tá na nossa primeira cobrança Da equipe Corre lá O Tayo Neymar Ele na bola Partiu Neymar Que defesa Ao mesmo tempo que eu vi essa bola bater no Cássio Eu vi ela bater na trave Na verdade, nem no Cássio Essa bola pega, mano Que isso? Olha então pra segunda cobrança Precisa de duas pra se classificar Neymar na bola Partiu Neymar Bateu Que golaço E essa daí bateu no Cássio, né? Olha essa bola, meu amigo Nossa Cássio fez um monte de cabeça lá De ombro, na verdade Olha então, mano Porque se fazer nessa terceira Garante a classificação Neymar Com o pé no pé Da barreira não passa Olha então, mano Quarta cobrança Tayo Ney Daqui dá pra aguardar Partiu E não bateu Essa daí coloca dois Cássio Que não pega mais nem a pau Sendo assim O Al-Rilau garante a classificação E vai pegar então aí O Bayern de Munique Na próxima fase Bora agora então, mano Pra Inter, Miami E São Paulo Tá aí o Messi Partiu E aí o Messi Tá do mesmo jeito Que tava no último jogo Contra o Barcelona Impossível, né? Bora pra segunda cobrança Tá aí o Messi Aqui na direita É meio difícil Porém nada é impossível Pra ele Mas essa daqui Não deu pro Messi E o detalhe, cara Tudo atualizado Com esse patch Que é sensacional Que algumas patch Link aqui no comentário Fixado, tá? Mano, sempre sendo atualizado Esse é bravo Bora então pra terceira Cobrança Tá aí o Leone O Messi É ele na bola Correu Que isso? Manos, olha a pegada Olha essa pegada Que ele teve Meu amigo Te contar, hein? Essa daí Não tem goleira no mundo Que pegava essa bola Aí Cê tá louco Bora então, mano Pra quarta cobrança Já guardou dois O Messi É ele na bola Correu Batiu Bateu Essa daqui Da barreira não passa, hein? Bora então Pra última cobrança Tá aí o Messi na bola Ele contra Rafael Partiu O Messi Bateu Pra fechar Tá aí as cinco Cobrança Converte três E aí, meus amigos O São Paulo Vai ter que ralar legal Olha então Vamos que agora Vem o São Paulo Tá aí o James Rodrigues Ele na bola James Partiu Bateu É gol Começa muito bem O São Paulo Lembrando que o São Paulo Eliminou o Flamengo Nas oitavas de finais, tá? Nossa, mas também Contou com a sorte Aqui também, hein? Bora pra segunda Cobrança do São Paulo Tá aí o James Rodrigues Ele na bola Partiu Bateu Meu Deus do céu Rapaz, o Tico Tá aí o goleirão Nessa aqui, hein? 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 Rapaz Terceira cobrança do São Paulo Chegou até aqui Deixa o sol lá Que é muito importante Olha o James na bola O São Paulo Tá muito vivo no jogo Manos Que linda cobrança Sem chance alguma Pro goleiro Olha aí, tá Manos Porque uma cobrança Só convertido Deixa tudo igual Tá aí o James Ele na bola Com o pé Meus amigos O homem hoje Tá imparável, tá? Olha onde que essa bola passou Mano, cara Esse campeonato Tá insano demais, cara Olha isso, velho Agora é o seguinte, hein? Se fazer, tá classificado Se perder alternadas Olha o James Partiu Bateu Bora pra cobrança Essas alternadas Pois tá tudo igual Já bora aproveitar Que ele já tá aqui Desse lado Tá aí o James Ele na bola Com o pé no pé Essa daí O goleiro não foi buscar, hein? Mas foi uma bela cobrança Nossa senhora Olha aí, tá manos Que agora é a vez Da equipe do Messi Tá aí Partiu Messi A equipe do Messi Não é isso, hein? Tem mais ou mais, não Bora então, mano Aqui continuar as alternadas Tá aí o Messi Pela direita Ele partiu Bateu Que defesa do goleiro Cara, e olha o detalhe Que o Messi pega nessa bola E aí, meu parceiro Foi buscar o goleirão Rafael, hein? Bora lá então Porque agora o James Pode decidir Caso converta James Rodrigues Na bola Bateu na barreira Rapaz Ninguém quer perder, não Bora lá então Continua aqui nas alternadas Tá aí o James Ele na bola Partiu Bateu Pela primeira vez Estão tendo aí Uma cobrança alternadas Longas, né? Bora então Continuando aqui nas alternadas E daqui Dá pra fazer, hein? Daqui dá pra fazer Da barreira não passa Bora lá, mano Continuando aqui nas alternadas O Messi já tá desse lado aqui Leonel Messi Na bola Bateu Cara, o que aconteceu com o Messi, velho? Bora continuar Então Tá aí o James Quarta cobrança alternada James Rodrigues Bateu Pra eliminar o Inter Miami Mostrando que o São Paulo É mundial, meu parceiro Os cara Tem tradição Mostrando o porquê É tricampeão mundial Que golaço Do James Rodrigues Eliminando O Inter Miami O cara vai perder Mais uma vez O Ospina Fica na saudade Bora lá pra quarta cobrança Até então Coverteu duas Rafael Venga Bateu Na bola Explode na barreira Bora então Pra última cobrança Da equipe do Palmeiras Pra fechar então Última cobrança Se fazer Coverte três Rafael Venga Na bola Bateu Essa daqui Ficou de boa Pro goleiro Mano galera Que esse campeonato É o que mais Dão trabalho pra fazer Então deixa o seu like Se inscreve no canal Porque vai vir muita Coisa nova por aí Então mano Seja bem-vindo Já se inscreve Bora agora então Que agora é a vez Da equipe do Alnace Tá aí o Cristiano Partiu O bozão O Palmeiras Que eliminou Na na vara Menos que o Real Madrid Tá Bora pra segunda cobrança Tá aí o Cristiano Ele na bola Partiu Que isso mano Ó Cristiano O que que tá acontecendo Com você cabrona Terceira cobrança Pro Alnace E daqui é o pé bom Geralmente Daquele Guarda Ah não é possível Cara Não é possível Pela última cobrança Se perder Já era Se perdeu O Alnace Tá fora Partiu Cristiano Essa daqui Eu vou te contar Contou um pouco Com a sorte É verdade E tá viva Ainda o Alnace Ora então Pra última cobrança Se perder Já era Se fazer alternadas Tá aí o Cristiano Na bola Bateu Quando eu vi O suspiro Eu falei Essa daí Já tá lá dentro Olha essa cobrança Meu amigo Te contar Já vai Everton Volta aqui Tá cedo Simbora então Pra as alternadas Tá aí o Robozão E o homem Respirou Deu aquela fugada Partiu Bateu Mais uma linda Cobrança Do Cristiano Essa daí Não deu pra você O Everton Bora lá que agora A vez do Rafael Veiga Se fazer Continua Se perder Se complica E tá lá Manos Não deu Pro Palmeiras Teremos aí Alnace E São Paulo Na semifinal E Baia de Munique Enfrentando o Aurilau Então se bora conhecer O primeiro finalista Aqui entre Aurilau e Baia Partiu Neymar Começa muito bem A equipe do Aurilau Nessa linda Cobrança do Ney Bora então Pra segunda cobrança E daqui é o pé bom Daqui dá pra fazer Partiu Neymar Que golaço O Homem começou Todo empolgado E converte Mas o Noia Tem o que falar É Noia Bora lá pra terceira Cobrança Já guardou Dois O Ney Ele na bola Neymar Partiu Bateu Noia Enfim Aí fazer uma linda Defesa Eu vou te contar Eu vi a bola Lá dentro Bora lá então Vamos pra quarta Cobrança Tá aí o Ney Ele contra a Noia Partiu Neymar Bateu Essa daí Da barreira Não passa Bora então Pra última Cobrança Já converteu Duas O adulto Ney E bora então Manos Última cobrança Se fazer Garante 3 Tá aí o Neymar Na bola Partiu Neymar Que golaço Alá Manos Linda Cobrança Do Ney Convertendo Assim Então 3 Cobrança E o detalhe Na bola O detalhe Nesse pet Lindo Que é o Gogo's Pet Quem joga no PC Não perde tempo Vai no comentário Fixado Tá com a promoção Comprou o pet Você ganha o pé De brinde Pra quem não tem o pé Bora lá Que vai ser meio difícil Reverter a situação Aqui o Bayern Mas tem um baita De um batido Olha o bono É o bono né Cara Eu falei some Ah não some É o da Inter Mas ó Vai ter que fazer Mais que isso Se quiser chegar na final A equipe do Bayern Bora lá Pra segunda Cobrança Do Bayern Lembrando que O Rilao fez 3 Partiu Kimmich E agora vai ter que fazer As 3 que restam Se quiser ir Para as alternadas Olha então Que daqui A perna boa Tá aí o Kimmich Terceira cobrança Partiu Bateu O Bayern De Munique Está eliminado Porque O Rilao fez 3 E no máximo O que eles podem chegar É 2 gols Sendo assim Teremos aí O Rilao Eita goleirão Comendo a trave Teremos o Rilao Na final do nosso Super Mundial Bora Agora então Para nos conhecer O último finalista Entre Alessia e São Paulo Cristiano Bora Não dá Quando ele dá Essa respirada Meu amigo Mas não tem Goleiro do mundo Que pega essa bola Cê tá louco Bora para a segunda Cobrança Tá aí o robozão Cristiano Ronaldo Na bola Partiu Bateu Na barreira Bora lá Para nos terceiros A cobrança Tá aí o Cristiano Ronaldo Para o abraço E partiu Cristiano Mais uma pelota Que não passa Passou da barreira E aí Claro Não foi no gol Quarta cobrança E daqui Quem sabe faz Tá aí o Cristiano Ronaldo Ele na bola Partiu Bateu De novo Na barreira Bora lá Então para a última Cobrança Tá aí o Cristiano Ronaldo Partiu Bateu Ah lá Então Manos Duas cobranças Convertida pela equipe Não Acerta aí Essa daí Não deu problema Rafael Bora lá Agora Então Agora Vem Na equipe Do São Paulo Tá aí o James Rodrigues Primeira cobrança Bateu Mas Começa Muito bem Nossa Mas a bola Passou ali Entre a barreira E converte A primeira O time No São Paulo Bora Então Para a segunda Cobrança Do São Paulo Tá aí o James Ele na bola James Rodrigues Manos Admita Você que está acompanhando Essa série Desde o início Você não dava nada Pelo James No início do campeonato Olha isso Mano E é o seguinte Tá se converter Essa aqui Garante a classificação E a perna Boa Partiu Bateu Na trave Mas Por pouco Não garante A classificação São Paulo Para a grande final Bora então Para a quarta Cobrança Daqui é meio difícil Mas quem sabe Faz Partiu James O São Paulo Tá classificado Para a final E ó Essa bola Desceu É alguém E bateu No Cristiano Ronaldo Velho O cara Que está carregando Alnace Simplesmente Aí Do herói Ao vilão Tá lá Então Teremos Alnace Não Alnilau E São Paulo Na grande final E antes de ir para a final Já deixa aquele like No vídeo Que é muito importante Se é novo por aqui Se inscreva Ativa o sino E vai deixando aqui Sugestão Para a gente fazer Porque tem muita coisa Legal vindo por aí Então bora lá Para nos conhecer O grande campeão Tá aí o James Rodrigues Primeira Começa Mas começa Muito bem O time no São Paulo Tá aí Que linda Cobrança Do James Rodrigues Bora então Para a segunda Cobrança Do James É ele na bola Partiu James Rodrigues Meu Deus do céu Ver essa bola entrar É goleirão Tico Tá aí Essa daí Goleirão Meu Rapaz Bora então Para a terceira Cobrança Tá aí o James Rodrigues Ele na bola Partiu Bateu É caixa Mais uma linda Cobrança Do São Paulo Que isso hein Que cobrança Foi essa Bora lá então Vamos para a quarta Cobrança Então já guardou duas James Rodrigues Essa daqui Não passa da barreira Será se Bora para a última E daqui Dá para fazer hein Daqui Dá para fazer Tá lá Manos Duas cobranças Convertida Mas o problema é que do outro lado tem o Neymar Bora lá então Que agora é a vez do Alná Nossa eu confundo o Alná Com o Alná Você partiu Neymar Meus amigos Se prepara aí Porque teremos um grande confronto Que cobrança linda do Neymar E Niero a perna boa hein Bora lá então Para a segunda cobrança Tá aí o Neymar Ele na bola Partiu Bateu É Manos Eu diria que é o seguinte hein Agora São Paulinos É só orar hein Porque se o Neymar Converte mais uma O Al Rilau É o campeão Do nosso super mundial de falta hein Bora lá então Se daqui A perna boa tá Quando eu digo perna boa É porque é o lado bom Partiu Bateu Bateu Foi buscar o goleirão da equipe No São Paulo E tá lá mano Porém restam duas ainda pro Neymar Simbora manos Pra quarta cobrança E daqui quem sabe faz Neymar bateu Ihhh Por um segundo Eu senti a bola passar ali Entre os dois Mas mano Tá dando muita sorte O São Paulo hein Última cobrança Se perder alternada Se fazer campeão Partiu Neymar Pra garantir o título Da primeira edição Do nosso super mundial de clube de falta Essa daí manos O goleirão não teve o que fazer Tá lá hein O Al Rilau É o campeão Claro Vai levantar a taça Porque aqui Cês tá ligado E é isso mano Vou ficando por aqui Deixa aqui sugestão Pra gente tá fazendo aqui Beleza Deixa o like também Que é muito importante Que é o canal Ativa o sino E é isso Tudo que tá agora É a combinação Dos jogadores Do Al Rilau 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 Legenda Adriana Zanotto